Eu gostaria de ser bem-vindo para Laura, ela está com a gente há algumas semanas e ela me falou do testemunho dela e eu acredito que vai ser uma bênção ouvir o que Deus tem feito na vida dela. Então, na verdade, eu vim aqui, eu não ensaiei nada para falar, para que as coisas fluam, para que não seja eu que esteja nesse momento, mas sim inscrição e isso. Eu me converti há mais ou menos cinco meses. E assim, antes de eu me converter, eu era uma pessoa totalmente do mundo. Eu fazia psicologia na época, eu estava na faculdade. E assim, na faculdade, eu sempre odiava qualquer pessoa que vinha falar de Deus ou qualquer discussão de religião, eu sempre estava contra a religião, porque eu odiava isso. Porque eu sempre fui muito da ciência e eu queria provar as coisas a partir da ciência. Eu achava que a psicologia explicava e eu pensava que quem acreditava em Deus eram pessoas burras e fracas. E geralmente eu sempre estava nas discussões que tinham na faculdade. Eu sempre, quando tinha alguém que era evangélico ou que dizia de Deus, eu sempre ligava com essa pessoa e tentava provar as coisas a partir da ciência. Então, cada vez que eu vejo alguém falando sobre Deus, eu sempre ligava com essa conversação, só para trazer meus pontos e lutar com essa ideia. E eu sempre gostei muito de música, muito, assim, a família toda é da arte. E eu sempre gostava de estar ligada à música e à arte. E eu também gostava muito da música, porque todas as minhas famílias estão envolvidas com a música e a arte, então é algo que eu realmente gostava, a arte e a música. E uma das minhas melhores amigas conheceu Jesus. E uma das minhas melhores amigas conheceu Jesus. E ela sempre me dizia de Jesus e ela colocava para mim, às vezes, para eu escutar um louvor e eu achava aquilo horrível. E ela estava sempre falando sobre Jesus com mim e ela sempre me dava algumas músicas para me ouvir, mas eu realmente não gostava. E aí, eu era também, eu era sempre, eu fumava maconha. Eu bebia todo final de semana e eu dependia daquilo para ser feliz. Eu dependia literalmente daquilo para ser feliz. E eu used to drink a lot, as well, and I depend on that, on those things to be happy. E eu achava que a verdadeira liberdade de uma pessoa era você poder fazer o que você quisesse. Eu me sentia completamente, eu me sentia livre. Porque eu podia fumar, eu podia beber a hora que eu quisesse. E eu era totalmente dependente das pessoas. E eu era sempre dos movimentos estudantis, da militância. Eu estava sempre militando a favor da maconha na rua. Eu estava sempre militando a favor da homossexualidade, da liberdade de expressão. E eu era desse mundo. E aí, assim, um dia, um belo dia, a moça que trabalhava lá em casa, que cuidava das coisas, descobriu uma maconha das minhas coisas e contou para a minha avó. E aí, o meu primo ficou sabendo disso e chegou para mim e falou, e contou isso. E aí, antes da minha avó contar para a minha mãe, eu quis eu mesma ir contar para ela. E eu chamei a minha mãe no quarto e contei para ela que a moça que trabalhava lá em casa tinha encontrado maconha que ela não põe era minha. E a minha mãe, assim, ela não brigou comigo, ela não ficou brava, ela teve uma conversa muito séria e tranquila. Ela falou assim para mim, filha, você precisa de alguma coisa... Minha mãe não é cristã, mas ela falou assim, você precisa de alguma coisa maior. Você está buscando a sua felicidade em carne e carne morre. Você precisa buscar no espírito, Laura. Você precisa de uma coisa além. E aí, nesse dia, eu me senti muito estocada por isso. E eu liguei, tipo, era meia-noite mais ou menos, e eu liguei nessa mesma hora para essa minha amiga, muito amiga minha, minha melhor amiga que era cristã, que tinha voltado para a igreja. Porque ela já conhecia, mas ela era desviada e ela tinha voltado. Então, eu me senti muito contigo nessa conversa e eu me chamo, não foi tarde, mas eu me chamo para aquele amigo de mim que era cristiano e me contou sobre Jesus. E ela me dizia que Deus estava pedindo para ela orar por mim há muito tempo. Ela sempre falava, Deus está pedindo para eu orar por você e eu não sei porquê. E aí, ela disse que, algum tempo antes disso, Deus me contou para orar para orar para orar por ela, algum tempo antes disso. E eu, há um tempo antes, eu tinha ido ao Espiritismo, eu já tinha conhecido o Espiritismo, eu tinha frequentado o Santo Daime, que é aquela religião que você bebe chá. E assim, foram horríveis as experiências, foram uma das piores experiências da minha vida. Mas eu era aquela pessoa que queria desbravar e com isso eu fico. Mas eu ainda era aquela pessoa que queria saber as coisas e saber as coisas novas. E aí, um dia, nesse dia, minha amiga foi lá em casa e ela começou a falar de Deus para mim. E aí, eu escutava e ela me chamou para ir num retiro, num retiro de uma igreja. E aí, Deus começou a agir muito na minha vida e, a partir desse dia, a minha vida começou a ser transformada. E aí, Deus começou a trabalhar na minha vida. Daquele dia, minha vida foi mudada. E quando eu voltei do retiro, no mesmo dia, eu tinha que, eu fui num culto, que era o culto da Bola de Neve, da igreja Bola de Neve lá de Cuiabá. E eu tinha uma imagem de uma igreja que culto era uma coisa chata, que as minhas amizades seriam amizades chatas, que seriam pessoas chatas. Eu achava isso. E no dia em que eu voltei, no dia em que eu fui para a igreja, eu fui para a igreja, em uma igreja de Esmeralda. E aí, quando eu cheguei lá, primeiro, o que eu cheguei era uma igreja totalmente diferente do que eu já tinha visto. E estava tocando um louvor, e era um louvor muito diferente. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, que igreja diferente. E aí, eu comecei a conhecer, aí Deus começou a falar comigo, e eu comecei a conhecer as pessoas de Deus. E, gente, eu posso dizer para vocês uma coisa, que é muito, que foi uma revelação, assim, da minha vida. Que eu nunca me senti em tão liberdade como eu me conheci antes. Que o que eu achava que era liberdade hoje... Que eu era totalmente escrava de bebida para ser feliz. E hoje eu me sinto em plena liberdade, porque eu não preciso mais de nada disso para ser feliz. E eu digo para vocês que eu estou aqui, graças a Deus, nesse lugar, que eu sei que Ele quis que eu viesse para cá, porque Ele queria me fazer dependente dEle. E a cada dia eu tenho que ficar mais dependente dEle. E eu quero dizer para vocês que, Sainte came to Kiwalu, e eu aprendi muito, que Ele queria me depender dEle. E aprendi nEle. E isso é tudo. Aplausos Aplausos Aplausos